Música Fala galera, beleza? Estamos aí pro capítulo 3, continuação do Gear 5 Vamos lá Novo local encontrado Complexo de treinamento Vamos lá Vamos lá atrás, ver o que tem que fazer agora Foguete já foi Não é pra cá Ué Ué Pô, será que é por fora? Acho que é, hein Pô, não entendi porque tá mostrando ali E não é que é mesmo? Tem mais alguém surpreso com o tamanho do foguete? É enorme! Foguetes são grandes, você faz ideia do coeficiente balítico necessário pra dar conta da resistência atmosférica? Ah, não Não mesmo Bom, é elevado Por isso o tamanho E como é saber tantas coisas que ninguém se importa, hein? Continua aí nessa ignorância, cara Não é problema meu Concordamos com alguma coisa, falou Esse é um nerd da equipe Aí, caminhões de convoio perto daquela ruína Aí, parece que tem alguém lá A gente para? Ué Então, Kate Suas dores de cabeça Acabaram mesmo? Sim Desde que matamos a matriarca, elas cessaram Não tive mais nenhuma desde então E essa ideia que tem sobre a sua mãe ser... Não é uma ideia Eu vi ela Ou eu vi como ela tá agora Se você tá falando Kate, eu acho que é doido de água o que o pédico falou Vamos conferir? Quero só ver a reação da Jean quando descobrir que estamos ativando o martelo De novo O acampamento 2 mudou a cabeça dela Claro que não tem nada a ver comigo Enquanto isso, eu fico me perguntando quem é que ajudou tanto a vida dela Ah, com forte e nada declarado, Capitão Phoenix, sobre isso Aí, hein? Acho que encontramos o complexo de treinamento Tá, vamos achar esses faróis de alvo Paddy, Paddy, vamos até o complexo de treinamento pra obter os faróis Bom saber, ficaremos a postos Eu tava pensando, como toda essa coisa do programa espacial da URI não vazou? Tipo, como a CGO conseguiu manter segredos? É fácil quando a CGO tem o controle dos jornais Quando historiadores precisam pedir permissão pra escrever livros Segredos? Segredos são fáceis de serem guardados Nossa, pessoal, olha só essa cratera O que foi que aconteceu aqui? A CGO aconteceu Eles dispararam um míssil Lightmass contra nós Quando estávamos quase tomando controle de toda a instalação Peraí, tô confuso A CGO, pensei que era uma guerra civil da URI Os perdedores não escrevem os livros de história, Vasco Vocês deveriam saber isso melhor que ninguém Ainda bem, achei que ia ser outro cutscene Beleza, Paddy, chegamos Escuta, durante o ataque eu tinha certeza de que os sinalizadores estavam em algum lugar lá dentro Mas o vírus de computador trancou todos os prédios antes que eu pudesse pegá-los Você também não vai conseguir obtê-los até que seu robô dê um jeito nisso Ouviu isso, amigão? Nosso destino está em suas mãozinhas metálicas Procure por um terminal de acesso no escritório de segurança na entrada Vamos lá Só falta o jogo de tempo, velho Só falta o jogo de tempo, velho Pois o jogo está tendo bastante bug Se o seu robô enviar um pulso, talvez a gente ache um meio de entrar lá Hum, pulso Jack, pulso ação Pessoal, e se o Jack for pela ventilação? Jack, verifique se a ventilação vai até o escritório de segurança Quando decifrar o vírus, por onde a gente começa a procurar? No prédio da centrífuga, os sinalizadores provavelmente estão escondidos lá Eu não passava aqui Entendi Mas se aprecem, tem uma tempestade chegando É, não era bug não A instalação está ativando, Delta Viu? Eu sabia que o Jack fosse Não tem galho Perto que o Jack decifrou o vírus Entramos Agora vocês têm acesso total às instalações A centrífuga deve ser essa E a gente vai lá com ou sem tempestade? Não é um bom sinal Condor destroçado aqui Aí, Verde Por acaso você não perdeu um Condor? Vários, na verdade Enquanto contrabandeava armas para um certo Cês sabem, amigo meu do deserto Podem pegar o que quiserem Tá, entendido Pô, isso é bom, hein? Sai da frente Você não acredita que o Verde fez algo secreto? Sério mesmo? É, falando desse jeito Parece que a gente vai ter que passar pela tempestade Vamos rápido Nada de suor na terra Bom sinal Espero acertado com a guerra civil do Pedro Que esse tempo podem ter ido para qualquer lugar Falando no diabo Olha quem tá aqui Aí vem o Zion E tem um Bastion também Vamos lá Acabar com esses babacas Fica no chão Esta arma é bolada Essa arma daqui Sem recuo nenhum Alguém dá uma olhada Bom, amigos Fica no chão Beleza, as funções do Sorm foram detonadas. Espera aí, acho que ficou estranho o que eu disse. É, vamos só continuar. Beleza, seria ótimo. Ok, vai ser bem. Conseguiu. E agora? Vai em cima, no cantinho. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Tchau, tchau. Entra lá, Jack. Hum, interessante. É a nossa saída. Vamos, a gente pode sair por aqui. Pelo menos alguns tibis não estavam corrompidos. Venham, por aqui. Cuidado! Tá quase. O prédio da centrífoga tá bem na frente. Espera, tem mais vindo. Tá ouvindo? Não por muito tempo. Eliminei o alto. Eles caíram. Vamos entrar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Me ajuda a brez. Entramos aqui, agora... Vamos ligar isso aqui. Não acredito que esse trambolho funcione ainda. E vai amassar um ali. Não acredito que esse trambolho funcione não está parando. Aí, robô, o que você fez? Essa coisa é mais velha do que você, cara. Onde é que não faz milagre? Que tal um freio de emergente? Bom, tem alguns controles na base. Eles estão ativados. Ei, pra mim não tem diferença. Escure essas folhas. Você é uma aposta? Tá. Agora vamos parar essa coisa. E ajuda. Precisamos juntar ele. Vai. É assim por mim. Ele tem butcher. Você precisa rever detece de Hand's Law. É um somente que a commander ganha um pique do valor. Não , é mais velho assim que sairia-lhe. Aqui tem coisa de information que a commander errada. Você pode não sair. Aqui tem coisa de um pique. Já sabia como a commander com uma STA fixe. Essa é uma coisa diferente. Mais um tam zinco e o rinco para seеры. Acabei com eles! Lançaram granada de fragmentação! Granada de fragmentação chegando! Vai, estou aqui! Olha onde a tira! Tem mais chegando! É isso aí! Bem-vindos ao liquidificador! Lançaram granada de fragmentação! Lançaram granada de fragmentação! Jack, pega ele! Lançando granada de fragmentação! Que foi! Granada de fragmentação Granada de fragmentação chegando Que pena que ele já tinha morrido Cuidado, acelerando! Caralho! Atirem nele! Ou não! Ah, funcionou, não funcionou? Talvez o Jack precisa ver se os faróis estão bem. Vamos! Jack, me diz que os faróis estão bem. Ainda bem. Pétoc, Bird, os faróis estão a salvo. São bem maiores do que eu esperava. Acho que não tem espaço para todos no bote. Ouviria para a minha equipe transportá-los. Tudo bem, mas Delta, preciso de um aqui o mais rápido possível para adiantar a calibragem deles com a nossa rede em Nova Efera. Podem fazer isso. Isso, eu levo para o bote sozinho. Nossa, que pesado. Beleza, Bird, a gente está voltando. Paddock, mande alguns dos seus para buscar o resto desses faróis quando der. Delta, vamos voltar para o bote. Hora de dar o fora. Agora vai ter problema, com certeza. Se o Paddock está mandando a gente para cá, é melhor eliminar os restos dos fóruns. Ele já perdeu muita gente por hoje. Foi mal, gente. Não vou ser muito útil no tiroteio agora. Fica perto de mim, eu te protejo. Tá, vamos. Já está bem, beleza? É, mostra o caminho. A tempestade não é uma opção melhor. Na verdade, é pior. Que pena. A gente vai voltar para lá. Fica atrás dessas coisas de vidro. São fulgoritas. Ah, dá tudo na mesma. Tá. É de sacanagem. Tem que botar aquela habilidade de quando ele controla explodir o cara no final. Pô, não pode. Quer achar a missão secundária para eu conseguir te bloquear. A torre está acabando com a gente. A torre está acabando com a gente. De novo. Tá, está aberto. Saque eu. Já estou levando. Agora vem. Vamos entrar. Obrigado. Para a surpresa de ninguém, tem mais Swarm chegando A gente segura eles O que eu acho que a gente vai encontrar é muito bom Bom jogo, hein? Não tem muito tempo, destruam ele! ... A porta está aberta! Entrem aí, porra! Bora, já deu. Tá ouvindo? A tempestade tá passando. É, agora que já passamos. Venho. Vamos ver o bote. Vamos, Delta. Temos que voltar pro bote. Quer saber, Kate? Você é boa com essa... E é isso aí, galera. O vídeo aí já ficou com 30 minutos. Vou ficando por aqui e no próximo a gente continua. Um abraço a todos. Valeu.